Boa noite, boa noite, tudo bem? Não, estou fazendo uma filmagemzinha com vocês aí. Estou fazendo um posto para tirar foto aqui. Pode tirar também, deixa eu ver. Assim, né? Estou bom assim? Oi? Está bom. É, estou com bater assim, está bom. Está bom. Como se você estiver cheirando a foto, né? Deixa eu ver assim para frente, assim. E essa sala aqui? Sim. Está bom. Estou dando assim. Estou passando toda a parte do hotel, se não passa muito rápido, não fica bom. Assim, né? Está. E perto deve estar fantasiado aqui. Aqui está meio escuro, tem que ser melhor de manhã. Está bom se a pessoa estivesse tirando a foto, mas está fazendo filmagem, né? Está bom assim? Está bom. Está bom. Espera essa máscara grande aqui, ó. Porque aparece eu e você no fundo, assim. É. Você vai ler, você tem uma foto aqui? Espera aí, mano. Não estou fazendo, estou fazendo a filmagem. Em cima de onde? Espera aí. Já não apareceu filmando você assim? Aí pode vir um pouquinho mais para cá, assim. Não, não. Não, não vou. Não... Não sei se a moça pensou que tivesse fazendo uma... A moça pensou que tivesse fazendo uma foto, né? Vai. Pode ter uma foto lá com ela então, quer ver.